Um coqueiro ali, um coqueiro lá Um caminho de pegadas para o mar Uma onda vai, uma onda vem Uma sombra voa, outra sombra cai Então vem pra perto de mim Pro lado de cá ficar com a lua Sobre a praia para ficar bem Ao lado do mar A beira de quem te quer, bem feliz Pra poder agir naturalmente E eu, pensando em você Sonhando um lugar pra nós Invento a verdade e muito mais Xana do Shangri-La Jardim do Éden Paraisópolis Não! Não pode ver! Um coqueiro ali, um coqueiro lá Um caminho de pegadas para o mar Uma onda vai, uma onda vem Uma sombra voa, outra sombra cai Então vem pra perto de mim Pro lado de cá ficar com a lua Sobre a praia para ficar bem Ao lado do mar A beira de quem te quer, bem feliz Pra poder agir naturalmente Uh, 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 uh Invento a verdade Muito mais Tô aqui ansiosíssima Pensa, nervosa, chata Mas tô louca pra te ver Pra me esperar na igreja E louca pra ser esposa Te amo, beijo Oi amor Daqui a pouquinho Tava terminado de arrumar aqui, né Vitão Daqui a pouquinho a gente vai Tô lá de cima, realizando nossos sonhos Tá Beijo, te amo Quer falar alguma coisa então? Manda um beijo pra ela então Muitas felicidades Beijo Chama do Shangri-La Jardim do Éden Paraisópolis Por que você Checo com Checo do Checo do Checo do